E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Foi muito tudo bem, graças a Deus. Gente, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Espero que vocês gostem desse dia, gente. Já vai compartilhando aí com os seus amigos, vai dando joinha. Se inscreva no canal, quem não for inscrito, gente, para ajudar, né, a nossa família a crescer. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês os primeiros chuchuzinhos do meu pé. É, de chuchu, gente. Ainda não panhei. E eu já vi ali que tem dois, mais de dois chuchuzinhos. E aí o Evaldo está aqui em casa hoje, né, e eu pedi ele para poder me ajudar, gente, limpar os canteiros. E também tem beterraba, nós vamos arrancar a beterraba, gente, para a gente fazer no almoço. Minha almoça está ali secando, gente, que eu já lavei. É, eu vou panhar beterraba, gente. Quer dizer, o Evaldo está lá, o Evaldo vai panhar beterraba. É, chuchuzinho, cebolinha para a gente fazer no almoço, tá? É a primeira colheta de chuchu. Gente, nossa, eu estou adorando, gente, porque eu adoro comprar chuchu. Quer dizer, eu adoro chuchu, né, gente? Comprar, não. Eu adoro chuchu. Então, agora já tem chuchuzinho, gente, estou muito feliz, porque o pé de chuchu já está produzindo chuchuzinho. Então, tanto tem para nós, como tem para as outras pessoas também, né? Porque quando tem, gente, eu dou para os vizinhos também, tá? Quem vinha aqui em casa, leva chuchuzinho, leva couve, o que tiver, né? Então, estou muito feliz, porque tem para nós aqui em casa e tem para os outros também, né? Se vinha aqui, claro que eu vou dar também verdura, né? A gente tem muita verdura, muita couve, graças a Deus. Não estou precisando de comprar muita verdura. Às vezes a gente vai lá, a gente compra uma batata, compra uma cebola de cabeça, né? Mas couve tem bastante, tem alguns pezinhos de alface também, tem taioba, né? Tem chuchu agora. Então, bora lá, gente, que o Evaldo vai limpar os canteiros, vai pôr mais esterco hoje. E nós vamos panhar o chuchuzinho, panhar a beterraba para a gente fazer almoço. Vamos embora lá, né? Dá um oi aí, bem. Pessoal. O que você vai fazer hoje aí, bem? Vou dar uma mexida aqui na horta aqui, vou arrancar a beterraba. Colher os primeiros chuchus, né, bem? Nós ainda não colheu. Chuchu, vai para você ver, pessoal, graças a Deus está tudo bonito, a cor, muitas farturas, a taioba está bonita. Um pedacinho pequeno, mas tem fartura, graças a Deus. As beterraba estão tão bonitas, gente, olha aí. Tamanho delas. Não é muito, assim, não é muito, né, bem, mas dá para a gente comer, gente. Se alguém quiser, ainda dá para apanhar, para levar para as pessoas. Tem bastante. As folhas, gente, dessa vez a gente não vai aproveitar, né, bem? Porque elas não estão muito boas. Assim que eu ponho, gente... Dessa vez não, dessa vez não vai deixar aqui para virar esterro. É. Já põe aí em virar esterro. Mas hoje nós vamos apanhar a beterraba e o chuchu pela primeira vez. Já deu bastante. Aí agora ele vai limpar, gente, também os canteiros. Poder... A gente vai tirando e vai plantando mais. Escanteiro é muito pequenininho, gente, mas tem de tudo, um pouquinho, né, velho? Tem. Alface. Tem bastante variedade aqui. De tudo mesmo. É, remédio, gente, tem também. Está tudo misturado. Pé de limão, mamão. Aí, põe na compra com os mundinhos e reanola. É, remédio, gente, tem também. Tem muita couve, gente E nós não vamos dar conta de comer esse tanto de couve, né, Ben? Aí, gente, ó Se alguém quiser couve, pode vir cá pegar Tem muita couve Depois eu vou mostrar pra vocês, gente Ali, ó, subiu um No meio do pé de chuchu Um pé de couve Ele tá enorme lá em cima Tem cada folhona As folhas delas estão tudo grandes Tá tão cheio, gente Que eu falei com vocês aqui Eu plantei essas florzinhas aqui, ó Elas ficam muito bonitinhas Eu não sei se é duas horas que o povo fala Porque tem onze horas Tem duas horas e onze horas, né? Eu acho que essa aqui é onze horas Aí depois ela fecha Mas eu vou ter que arrancar Porque ela lá vai fechando tudo aqui, ó E tá tampando meus pezinhos de rosa Aí nós vamos capinar aqui E acho que eu vou tirar elas Vê o que o estaleiro ficou muito pequenininho Os primeiros chuchinhos, gente É bom demais, né? Dois, pessoal, garra Olha como que eles Que eles deram Olha que beleza Aí pra hoje Só, né, Ben? Mas tem mais, né? Tem ali, tem Tem mais, gente Tem muito pequenininho também A gente vai aproveitar E vai apanhar a cebolinha também Vai se fazer na janta O espinafre também tá bonito Gente, eu falei com vocês O pé de couve lá por cima do pé de chuchu Tá vendo? Apontando lá por cima Ele ficou por cima do estaleiro de chuchu Tá bom Nossa feirinha de hoje Fresquinho, gente Pra nós fazer agora na janta Amanhã tem que apanhar, né, tá? Ó Já tem Quiabin também, gente Ó O elecrim soltou flor Ó esse florzinho do elecrim, gente Olha as minhas rosinhas Tá bonitinhas também, ó Brotou Aí no cantinho tem uma Olha lá, gente É por isso que vai ter que arrancar essas flores Tá bafando muito aí Lá no cantinho, gente Nasceu um pezinho de melancia Como é que tá bonito Vamos ver se vai da melancia, né? Mas tem muita couve Pimenta Olha o pezinho de pimenta, gente Aquele outro ali também tem Só que ela tá verde Tem muita pimentinha E ela ainda tá verde A gente vai avar A gente tirou um pouco do mato Agora eu tô ali colocando mais esterco O esterco de vaca, gente Que é muito bom pra verdura Aí eu trouxe lá da casa da mãe dele Lá do sítio, né? E Agora eu tô colocando aqui Aí tirou alguns matinhos ali Agora eu vou varrer aqui, gente Pra ficar limpinho Por causa da terra, né? Se não levar a terra pra dentro de casa, né? Suja tudo Aí eu já falei que eu ia mostrar pra vocês o espinafre Aqui o espinafre Aqui, gente Comenta aí, gente Quem gosta de espinafre Aqui em casa eu faço pras meninas Como faço omelete de ovo, né? E rasgo ele No meio do omelete E frito Aí vocês veem Beleza As meninas adoram, gente Salsinha Tem muita Ai, gente Eu tô encantada com essas florzinhas O cheiro, gente Que delícia Meus pés de rosa Ela vai soltar a rosa também Pés de botão Ai, gente Eu queria mostrar pra vocês também É Orégano Aqui, gente As meninas As meninas minhas ganham Porque elas adoram orégano Aí elas ganham esse vaso de orégano Um cheirinho mais bom Alface Ali tem almeirão Aquele ali também é almeirão, gente Almeirão Ficou assim, gente Eu varri aqui, ó Catei os matos Aí, gente Ficou assim Eu varri Tudo limpinho E ali, ó O Evaldo vai plantar mais Aí o dia que ele for plantar Eu mostro pra vocês Agora vamos lá, né, gente Que eu vou Colocar a beterrada Pra cozinhar Então, pessoal Já coloquei Que a beterraba Pra cozinhar Gente, eu ranquei quatro Mas eu vou cozinhar Só duas Porque elas são grandes, né Então Senão vai ficar muito Aí eu deixei duas ali Todo dia Então, gente Eu tô aqui fazendo Minha jantinha Fazendo um franguinho Ao molho Fiz arroz Feijão Tô aqui Picando chuchu Vou terminar de fazer Minha janta Gente, terminei de fazer Minha janta Olha que delícia Que ficou Gente, uma comida De muito simples, tá Aqui tem frango Beterraba Arroz E peijão Aí eu fiz um bifinho Pra Shirley Porque ela não come Carne de frango, né, gente Então Ficou assim Minha jantinha Chuchu O chuchuzinho Gente, eu coloquei Cebolinha Coloquei bastante Cebolinha, gente Aqui na Beterraba Também eu coloquei Um pouquinho de cebolinha Gente, eu fiz Frango Com um pouquinho De caldo E esse E é isso aí, gente Nossa jantinha de hoje Muito simples Mas muito gostosa Pessoal, mais tarde Um pouquinho Passando por aqui Só mesmo Pra finalizar o vídeo Gente Não fiz mais nada Só fiz só o almoço mesmo Acabei de ajeitar os canteiros E tô aqui mesmo Só pra poder Pedir vocês, gente Quem não for inscrito No canal Se inscreva aí no canal Pra ajudar Né Crescer a nossa família E E agradecer muito vocês, gente Porque Completamos Os 5 mil inscritos Né, gente Então Eu tô agradecendo Todas as pessoas Que inscreveram No nosso canal Né, gente Já tem mais de 5 mil Um pouquinho Né Então Muito, muito Obrigada Vocês todos Que se inscreveram No nosso canal, gente E peço vocês Que passem Pros amigos Pros parentes Se inscrevam aí No canal Pra ajudar nós Tá bom, pessoal? Muito, muito Obrigada, gente Por esses 5 mil inscritos Tá Eu agradeço Todos vocês Um grande abraço Pra todo mundo Tá Eu agradeço Muito vocês Que se inscreverem No nosso canal E Espero que muito Muito, muito Mais, né, gente Chega aí Pra escrever No nosso canal Pra ajudar nós Né Então Muito obrigada A todos Tá bom, gente? Então Nosso vídeo de hoje Foi esse, gente Espero que vocês Tenham gostado Compartilhe Se inscreva E dê muito joinha Aqui no nosso canal Tá bom? Então Um grande beijo Tchau Fica todo mundo Com Deus Tchau Tchau